O Bolsonaro está em Goiânia, como eu falei, e ele está tentando apagar um quebra-pau interno que está acontecendo no PL porque o ex-líder do governo Bolsonaro, que é o deputado Major Vitor Hugo, quer ser o candidato do PL em Goiânia, o candidato bolsonarista em Goiânia no ano que vem, para a prefeitura. E o deputado aí, que tem muitos seguidores nas redes sociais, Gustavo Geir, ele quer ser ele o candidato. Então, é uma briga enorme. O Bolsonaro deveria ir ontem num evento da fundação aí do Major Vitor Hugo, acabou não indo. Depois foi num outro evento, estava nesse outro evento o Geir e não estava o Major Vitor Hugo. Depois o Bolsonaro foi numa feira, uma feira famosa em Goiânia que sempre lota. Então, o Bolsonaro está fazendo isso, pegando eventos que historicamente lotam para usar ali de palanque para tirar fotinho mostrando, tá vendo quanta gente foi me ver? Só que a grande maioria daquelas pessoas foram lá para ver o evento. E, obviamente, ele faz em cidades onde a grande maioria da população é bolsominion. E aí, se você pega um lugar aí onde tem 500, 600 pessoas, lá tinha menos, já já eu mostro o vídeo. Tinha bem menos, porque a câmera estava bem fechada. Quando tem mais, eles abrem um pouquinho a câmera. Mas, vamos por umas 300 pessoas ali, você põe numa cidade como Goiânia, a chance da maioria ali ser bolsominion e ficar, é, para o Bolsonaro é grande, né? Então, ele faz isso, como fez em Chapecó, como fez em outros lugares. Quando ele foi a Belém, que a maioria não é bolsominion, ele discursou e as pessoas estavam olhando para o outro lado, ignorando completamente o discurso dele. Aí, pegou mal. Então, o Bolsonaro cortou aí viagens e tentar fazer falanque em cidades onde ele não tem a maioria. Porque não dá para ele mostrar ele falando, as pessoas falando, é, não dá. Só que, olha, no evento que o Bolsonaro falou ontem em Goiânia, já já eu mostro o vídeo daqui dele completamente desequilibrado e desesperado, eu vou te mostrar aqui. Ah, essa história é engraçada. Essa aqui é a plateia do Bolsonaro enquanto ele falava, tá? Vamos lá. O Gustavo Guerre, tá no celular. Tem um cara aqui cutucando o nariz. O outro aqui está consternado, assim. Imagina que se fosse um vídeo ele estaria assim. Pois bem, você vê aqui a cara, esse oibanês, é, com cara de bunda. Aí tem uma mulher aqui que eu realmente, não sei, parece a Damares, mas não sei se... Comenta aí, não é não, né? Bocejando. Essa é a plateia do Bolsonaro. O pior é que teve site Bolsominion que publicou matéria sobre essa plateia. Quando eu fui no Twitter, eu coloquei no Twitter essa foto aí e fiz deboche. Eu estou sem acesso ao meu Instagram porque o meu celular aqui, até agora, o meu celular ele abre, né? Aí quebrou a tela de dentro e a tela de fora. Não quebrou, mas não funciona o touch. Dá pra ligar o mouse, mas eu não tenho mouse. Eu não uso mouse. Então, tá, tá, eu vou ter que consertar o celular. Aí eu perdi acesso ao Instagram, senão eu publicava lá também. Estou tentando aí conseguir acesso, mas o Instagram manda uma notificação pra cá. Pois bem, aí eu publiquei no Twitter e aí o site Bolsonarista tirou a matéria do ar. Eu queria mostrar pra vocês a matéria do site Bolsonarista que mostrava ali plateia lotada pra ver o Bolsonaro. Tiraram a matéria. Eles acham que eles viram o meu tweet debochando e falaram, ó, melhor tirar do ar. Eu não consigo nem mostrar pra vocês que, olha, eles estavam exaltando essa plateia como uma plateia animada pro Bolsonaro. O meu tweet foi bem engraçado. Eu falei, ó, vejam a animação da plateia do Bolsonaro. Com direito a gente bocejando, dedo no nariz. Eu falei, a plateia contava com alguns líderes evangélicos corruptos, gente que dirige drogada e assassina pessoas e foge, e alguns políticos ladrões. É isso aí, plateia do Bolsonaro. Ele discursou, atacou completamente desequilibrado, desesperado, atacou a Elisane Gama. O Bolsonaro tá completamente apavorado com o indiciamento dele na CPMI. Eu falei aqui, o indiciamento, nessa mesa que tá o celular que treme mesmo. O indiciamento do Bolsonaro na CPMI é o primeiro passo pra Polícia Federal poder pedir a prisão dele, ou pra PGR poder pedir a prisão dele. Porque até então, o Bolsonaro não tava oficialmente indiciado em nenhuma das investigações. Eu falei aqui, olha, a Polícia Federal tá esperando a troca na Procuradoria-Geral da República. Tá esperando o Lula escolher o Procurador-Geral da República pra, finalmente, ali, indiciar o Bolsonaro. Porque, senão, o medo ali na Polícia Federal é indiciar o Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República, mesmo sendo essa Eliseta agora, que parece que tá indo pra cima do Bolsonaro, Nunca se sabe. Ela não é assim da confiança de ninguém. Vai que ela arquiva. A Polícia Federal fala, indicia. A PGR fala, não, arquiva. Aí, sabe o que acontece? A investigação morre. Precisa de um elemento novo no futuro pra que a investigação retome. E aí, o que piora é o seguinte, que lá na frente, pro Bolsonaro tentar judicialmente cancelar a investigação, fica muito mais fácil se tiver ali a PGR, em algum momento, arquivada. Então, a Polícia Federal tá esperando, né? Esperando aí o Lula escolher. O Lula tá com problemas aí pra escolher o PGR. Ele não encontrou ainda um Procurador de Confiança. Eu tô meio bravo com o Lula, por isso que ele teve muito tempo pra isso. Mas, por outro lado, o Lula tinha muito problema pra resolver no Brasil. E não é fácil indicar uma pessoa de confiança. Porque o Lula fez inúmeras indicações aí nos governos anteriores dele e foi traído por praticamente todo mundo. Praticamente todo mundo. Até de forma cruel. O Toffoli, que foi advogado-geral da União, indicado pelo STF, bem jovem pelo Lula, tudo mais. Ele tem um irmão com síndrome de Down. O Lula sempre ajudou, fez até leis e tal. E aí, o Toffoli foi cruel com o Lula, não deixando ele ir no enterro do irmão, que pro Lula era como um pai. Falou que ia transferir o corpo, tudo mais. Pra você ver. É o tipo de traição que o Lula já sofreu. Então, tá difícil pra ele escolher agora. Até a vaga pro STF também, ele tá ali, vai pra lá, vai pra cá. Enfim. Aí, o que acontece? Por isso, tá atrasando. Porém, já tem aí um órgão que indiciou o Bolsonaro. Que é a CPMI. Se a Eliseta Ramos quiser, ela recebeu já o relatório. Obviamente, não é uma coisa automática. Ah, vou fazer isso em dois dias. Mas, se ela quiser, daqui uma semana ou duas, ela fala, tá indiciado o Bolsonaro. E pede pro Alexandre de Moraes. Indicia ele, pro STF. E o Alexandre de Moraes vai falar, ok, indiciado. E aí, o Bolsonaro pode ser preso. E já pode ser preso sem ser indiciado. Mas, ali, se ele é preso, ele não é mais solto. Aí, já ferrou. O cara já tá indiciado. Quer dizer que já tem provas, já tem tudo isso. Além disso, a investigação da CPMI, esse relatório foi entregue a inúmeros órgãos, possibilitou que alguns órgãos que ainda não estavam investigando o Jair Bolsonaro e, claro, toda a cúpula bolsonarista, que passassem a investigá-lo. Como, por exemplo, o Jorge Messias, da Advocacia-Geral da União. Ele tava numa investigação aí, cível, que já foi aberta pela AGU, que é pra ver quais são os bolsonaristas aí que depredaram as sedes dos três poderes e quanto eles vão ter que pagar de multa. Por isso, fora o prejuízo aos cofres públicos, multa também. E aí, por conta do relatório da CPMI, o Bolsonaro pôde ser incluído nessa investigação e, obviamente, será o principal alvo do Jorge Messias, porque o Bolsonaro é o chefão da quadrilha. Tá. Aí o Bolsonaro foi lá, ataca a Elisiane Gama. Desculpa mostrar bandido na sua tela, mas tem que ver a nova narrativa dele que os bolsominianos estão acreditando, tá? A narrativa dele do dia 8 de janeiro. Vamos lá, Bolsonaro aqui pra vocês. Ela foi presa, essa senhorinha. Acreditava um país que sempre sentia desdemocrático e isso vinha acontecendo. E os colegas nossos, com as acusações as mais absurdas possíveis, tentando dissolver o Estado Democrático direito. Isso é brincadeira. O uso de força, nem vestirinha foi encontrado. Desde quando assumiu, me acusaram de querer dar um golpe. Uma CPI, um relatório, tão desqualificado quanto a senadora de presidente, ou melhor, a senadora daquela CPI, a serviço do ministro da Justiça. Da tempo de nós mudarmos o destino do Brasil. Não podemos escolher um responsável por insucesso. Todos nós somos responsáveis. Ontem, o Senado deu, o pai deu um exemplo. Não apoiando o nome, o nome. A culpa não é mais dele, tá? A culpa não é dele, que ele perdeu a eleição, que ele cortou todas as pontes que ele tinha com todo mundo que poderia ajudá-lo a ganhar a eleição, que ele teve uma mega oportunidade em 2020, que foi a pandemia, pra ele, inclusive, pegar a parte moderada ali da direita, que só precisa de uma desculpinha pra não votar no Lula e trazer pro lado dele. Aí ele pegou essa oportunidade e jogou no lixo de todas as maneiras possíveis, deixando as pessoas morrerem, debochando disso, não comprando a vacina e deixando mais de 200 mil pessoas morrerem por conta disso. Não, não é. A culpa é de todos, viu? É de todos. E a senhorinha ali, você olha a senhorinha e fala, nossa, senhorinha fofinha ali, não faz mal ninguém, é uma baita de uma fascista, que foi lá depredar, terrorista. Vai pegar 17 anos de jaula essa senhorinha, viu? E pra mim, não tem essa. Ah, tem idade, ela é idosa. Olha, se ela tá boa pra cometer ato terrorista, ela tá muito boa pra ser presa também, pra ser enjaulada. Aí ele, olha, estão pegando 17 anos de prisão, relatório desqualificado. Aí ele fala que o pessoal caiu numa armadilha, então não foi ele. É uma armadilha que o pessoal caiu, tá? A culpa não é dele, porque uma boa parte do bolsonarismo considera o Bolsonaro frouxo. Frouxo. Inclusive, eu lembro, um pouco antes da eleição, antes de se tornar candidato, o próprio Zé Trovão aí, que tá pra ser preso, o Zé Trovão gravou um vídeo dizendo o Bolsonaro é frouxo, você é um frouxo, você é isso, aquilo. Depois, três meses depois, tava pedindo voto com fotinho do Bolsonaro no santinho ao lado dele, tá? Peça aí a sua inscrição no canal e seguiremos aqui na luta. Falou!